Fica em casa com Maria Só vai comer tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca A manjão, a manjão O demais é ficar A pão ser beijo de massa Pra gente se alimitar Maria faz a peneira Peneira ir pra vai pra cá O peneado tá gostoso Venera, venera, venera lindica Venera, venera lindá Aos somos todos juntos Venera, venera lindica Ominera lindica Como somos todos juntos Música Maria, pra esta peleira Venha a ir pra lá e pra cá Quem é maluco é gostoso Volando pra prender a roupa E me r sende já fica Venham, venha da água A luta gostosa Se vai sair pra cá Venha, venha da água Venha da água Venha, venha da água A luta gostoso Volando pra prender a roupa Música